A gente vai agora a sair, uma companhia de viagem hoje, é o Zé, até, então vamos agora a sair do resort para o aeroporto. É massivo pessoal, pessoal, até no carregador diz. Vamos ter aqui quatro dias maravilhosos só aqui no hotel. Aproveitar todos os serviços fantásticos que este hotel disponibiliza. Vamos ver as iguanas que andam aqui no jardim. Vamos ver os saguins a roubarem as bananas. Vamos apanhar umas ondas, fazer umas aulas de surf ali na praia. E depois vamos aproveitar o spa porque temos 70% de desconto. Era quase 50% de desconto. Aquele cartãozinho. Mas era quanto? Desconto. Pimentel, pimentel. 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 É um bilhete agora para ir para Manaus, que viveu-se muito junto a essa hora. Eu sei que deve ser um maluco para fazer... Isto vale, isto está a falar de avião. Os bilhetes do avião, as requisições dos bilhetes do avião estão a serem entregues. Eu acho que é para... é o bilhete. Só para sair do resort, moramos este tempo todo. Fica já para ali o nosso resort. Estou aqui. Estou aqui. O lugar são os mesmos quando nos vemos para cá. Depois, se vocês quiserem trocar entre vocês... Carinha, olha. Eu lá não era o que... Eu lá, novamente. Eu conheço meus pais. Aos perreiros, tenho que ter uma caixa. Sim, nós todos vamos ter que fazer check-in, independentemente de... Eles não estão a guardar as caixas aí ao pessoal. Só a segurança. Estão as seguranças até concluídos à prova de Bali e tudo. Olha aí. A nossa bandeira já linda não está, quer dizer que a gente está já a vir embora. Que não ontem estava ali, que eu reparei. Então, é sério. Isso é... Isso é, Marquinhos. Eu tenho que saber. Não, é... Sim, para ligar os clientes. Estava lá de Portugal? Ontem estava. Ontem, onde? Nos outros dias. Agora vamos em direção à autostrada para irmos para Salvador. A chamada continua a ser feita. As requisições do check-in do avião. É o Urubu, mas não dá para ver. Obrigado. O meu bilhete já cá está também. Parla. Não, não é, Marquinhos. Vamos a ver. Vamos lá.